Em nome do Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas, Osana, Osana nas alturas, Osana. Na verdade, vós sois santo a Deus do universo, e tudo que criastes proclamo o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos oferecem toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos. Santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai, nós sofrerenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amorciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconheciam o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. E nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, Matias e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero, e todo o povo que conquistaste isso. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciar com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Somos todos filhos de Deus, filhos no Filho Jesus e, portanto, irmãos. E se somos irmãos, podemos chamar a Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Um instante de silêncio. Vamos rezar pela paz nesse dia das mães. O fruto do Espírito Santo é a paz, a alegria. Que essa paz alcance todas as mães. O nosso Brasil, o mundo, o nosso coração, as mães que sofrem, por várias questões. Que essa paz alcance as mães, as famílias, sobretudo as mais necessitadas. O nosso Brasil, o nosso Brasil, Rodeiro de Deus Retirás o pecado do mundo Vem de piedade Piedade de nós Rodeiro de Deus Retirás o pecado do mundo Vem de piedade Piedade de nós Rodeiro de Deus Retirás o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como Jesus é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Aqui está Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de ter presa em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O Cordeiro de Deus Senhor, eu não sou digno de ter presa em minha morada Tenho ofendado hoje Sabedoria Que faz de todo o mundo Que faz de todo o mundo E assim faremos A Eucaristia O grande meio De ser feliz Pai do Senhor Esses dons Essa luz E nós veremos O pão é Jesus Pai do Senhor Esses dons Essa luz E nós veremos Que o pão É Jesus E nós veremos O entendimento Que tudo ajuda A compreender Para nós Para nós Para nós Vemos Para nós O alimento O pão O pão E o vinho Que Deus Esquece É Jesus Pai do Senhor Esses dons Esses dons Esses dons Essa luz E nós veremos Que o pão É Jesus Que o pão É Jesus Senhor Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus Dá-nos, Senhor, o Teu conselho Que nos faz sábios, maravilhoso Homem, mulher, jovem e velho Nós ganharemos ao Santo altar Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz Que nós veremos que o pão é Jesus Vem ouvir dar-nos a fortaleza A santa força do coração Só quem vencer Faz paz e a mesa Para quem luta Deus quer o pão Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus Dá-nos, Senhor, o Senhor Fia a verdade A doce forma de amar em mim Para que amemos que o pão é Jesus Que na verdade A que amou-nos até o fim Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que o pão é Jesus A luz é Jesus A luz é o fim E nósfeitos De não amados Oh, 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 oh Oh, oh, Cristo osa Que nos redime Oh, Pai Celeste Que hoje é rei Pai, o Senhor Existamos essa luz Que nós veremos Que o pão é Jesus Pai, o Senhor Existamos essa luz E nós veremos Que o pão é Jesus Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Que pela ressurreição de Cristo Nos renovais para a vida eterna Fazer e frutificar em nós O sacramento pascal E infundir em nossos corações A força desse alimento salutar Por Cristo nosso Senhor Amém Sentados para as mensagens e a vida Então os crismados Venham E daqui a pouco a gente canta o canto de sinal Só para primeiro tirar foto Os crismados Venham Aqui na frente O catequista é o padre mesmo, né? Sou eu Então tá Vem lá Que os três quadros Espero E vem Espalha ali um pouco Alguém abaixa aqui Olha lá Aí Acho que cabe todo mundo Vamos te abaixar, né? Aí Olha lá Olha lá Sai todo mundo? Sim Olha lá gente Jesus 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 Viva os crismados Viva os crismados A família é de sangue Depois vocês fiquem à vontade Para tirar as fotos aí Com os padrinhos E depois as mães vão em casa Hoje não Vocês estão livres hoje, hein? Os filhos que vão preparar o almoço Hoje, é isso? Os maridos É Vem 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 As vezes eu paro e fico abençar E sem perceber que o rei já está Em meu coração se molha a cantar Pra virgem de Nazaré E na que Deus a pode escolher A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero ver Maria de todo amor Igual a você que tem Mãe cura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria tratou O mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo inteiro Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Pô, Padre Jorge, uma foto aqui em frente à igreja, uma foto, uma foto aqui, é isso aí. Maravilha pura. Maravilha pura. O tempo sagrado de Santa Maria Madalena.